Eu Quero No clima bravo cheio de violência E você faz sinal de paz e clemência Ainda me diz que é um bicho muito underground Ainda me diz que é um bicho muito underground Eu vivo, de olho vivo na vitrine da moda Vendo o robô padronizado da soda Com Coca-Cola e Blue's em gangas que é pop Com Coca-Cola e Blue's em gangas que é pop Let's do it! Let's go! Hey bicho, onde é que vai com essa flor no cabelo? Com esse sorriso de paz e desespero Olhe pro lado e você vai entender Entender? Mas agora Todo imbecil passa por gênio ou poeta Em cada esquina um pseudoprofeta Com guarda-chuva e um pirulito na mão Com guarda-chuva e um pirulito na mão Let's rock, man Eu não quero mudar o mundo com esse papo furado Só acredito em quem voou cercado Quatro budogues vigiando o portão Quatro budogues Quatro budogues Vigiando O meu portão Oh, yeah, yeah Ou! O-o-o-o A-o-o 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 A-o-o